Simão de Lua, oh Senhor Simão de Lua, oh Senhor Como é o pied em uma pirâmide Como é o pied em uma pirâmide Simão de Lua, oh Senhor Sou de Lua, oh Senhor Como é o pied em uma pirâmide A cada hora, não pode nos separar Simão de Lua, oh Senhor 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 Amém. 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 para que ele pudessem abraçar na proíde de l'arubir ses homens estão fechados por que nos barrières restam sempre nos iglesias Simense-me oh Seigneur Simense-me oh Jésus Simense-me a fazer toda a igreja e aprende-me a mimí aprende-me a mimí Simense-me oh Jésus Simense-me oh Jésus Simense-me Simense-me oh Jésus Simense-me como é o que é da vida Simense-me Simense-me Oke of que welcom mon Seigneur Oh Simense-me mik Que meu filho é marcial Cimente-me Avec um amém Aleluia J'ai aprendi Que nós somos Des grains J'ai aprendi Des grains que são prêts Para o fonde Para que o fonde se fabricasse O fonde O fonde deve ser E cras e Ensemble Aleluia Aleluia Cimente-me Como eles não são batmos de Deus Cimente-me Com o cristão que é Cimente-me Com o seteiro Cimente-me Com o meu pequeno Cimente-me Com a double porção Cimente-me Com o meu pequeno Cimente-me Cimente-me C'est-ce que é a minha prião Cimente-me Seigneur C'est-ce que é a minha prião Oh Jesus Eu quero te dizer J'ai aprendi Cimente-me Cimente-me C'est-ce que é a minha prião Cimente-me 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 Oh cimente-me Oh cimente-me Cimente-me Oh cimente-me Com o meu pequeno Cimente-me Cimente-me Oh cimente-me Oh cimente-me Cimente-me Simão de Mois Simão de Mois Simão de Mois